Uma apreensão recorde realizada pela Polícia Rodoviária Federal em uma questão de minutos de diferença. Mais de um milhão de caixas de cigarros apreendidas em duas carretas. Uma delas na região de Nova Esperança, no noroeste do Paraná, e a outra em Arapongas. O condutor da primeira abordagem conseguiu fugir, porém a carga foi apreendida. Já no segundo caso, os policiais foram mais rápidos e conseguiram prender o condutor da carreta juntamente com a carga. A primeira apreensão aconteceu na PR-463, por volta das 2 horas e 20 minutos da tarde. Os policiais deram voz de abordagem ao condutor de uma carreta, porém ele não a catou. E após um acompanhamento, ele conseguiu abandonar a carreta e fugiu. Foram apreendidos cerca de 650 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Já a segunda aconteceu por volta das 15 horas, próximo ao pedágio de Arapongas. Os policiais conseguiram apreender nesta 350 mil maços, totalizando mais de um milhão de maços de cigarros. Toda essa carga foi apreendida pelos policiais e encaminhada até a Receita Federal da cidade de Londrina. A polícia rodoviária federal apreendeu duas carretas carregadas com cigarros contrabandeados aqui na região noroeste do estado do Paraná. Os PRFs estavam ali em fiscalização na região de Nova Esperança, quando visualizaram uma das carretas, um bitrem, com atitude suspeita. Houve uma tentativa de abordagem, porém o condutor não obedecia a sua ordem e pegou ali o trevo sentindo atalaia. Alguns quilômetros à frente, ele quenou-se em uma plantação de cana e conseguiu fugir. E logo na sequência, os PRFs descobriram que esse bitrem estava completamente carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai. Também descobriu-se que tanto a carreta como o cavalo-trator eram produto de furto. Logo na sequência, a outra carreta que acompanhava essa primeira carreta abordada foi fiscalizada no pedágio ali desativado de Arapongas. Também estava carregada com cigarros contrabandeados do Paraguai. Lá em Arapongas, o condutor foi preso em flagrante. Ao todo, a PRF aprendeu somente nessa tarde, aqui na região, mais de um milhão de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai.